Eu tive tantos pesadelos Não consegui dormir depois que a gente se desentendeu Pra que ser rude eu não entendo Reflexo de uma alma se lembrando o quanto já sofreu Pode baixar, aguardar Vamos curtir a vida Deixa a porta aberta Sou só eu 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 Tanta bagagem ficou pra trás Ocupando espaço não quero mais O antes não me interessa Pra frente agora eu só quero paz Me diga quem machucou você Me diga quem machucou você Aceita o meu abraço Eu te faço esquecer Sou só eu 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 Só saem, só saem, só saem Só saem, só saem, só saem Ó, só saem Ó, só saem